Discussão de projeto que proíbe discriminação de pessoas não vacinadas é adiada no plenário. O presidente da Alerja entrega livro com o processo de impeachment de Wilson Witzel, a presidente do TJ. E as escolas campeãs da Superliga que vão desfilar na Série Ouro no Sambódromo no próximo carnaval. Duas horas de muita expectativa e ansiedade. E uma coincidência. As duas escolas, uma do lado da outra. Arranco, Engenho de Dentro e União. União de Jacarepaguá. É agora, é agora, hein? 10. Marro de Nova Iguaçu. Arranco, Marro de Nova Iguaçu. E agora um abraço aqui do presidente e da presidente. O Jornal da Alerja está começando agora. Boa noite. No primeiro dia de sessão 100% presencial, os parlamentares não chegaram a um acordo sobre a proposta que proíbe no Estado do Rio qualquer tipo de discriminação contra pessoas não vacinadas contra a Covid-19. A pedido da deputada Renata Souza, foi realizada a verificação de quórum, onde os parlamentares são obrigados a votar nominalmente sobre a aprovação ou não dos projetos. Alguns deputados contrários à proposta esvaziaram o plenário, fazendo com que a votação tivesse apenas 31 votos, número insuficiente para a deliberação das votações. Com a falta de quórum, toda a pauta da sessão ordinária não foi votada. Esse é um instrumento que a gente tem na Assembleia Legislativa, justamente quando uma matéria é votada e essa matéria não tem uma concordância em especial do grupo nosso, né? O grupo de esquerda progressista tem um menor número dentro da casa, então a gente pode usar a estratégia de esvaziar o plenário para pedir verificação de quórum quando um projeto de lei como esse, por exemplo, que estávamos votando, tinha a ver com relação ideológica também do que representa a vacinação e a antivacinação. O passaporte sanitário, ele viola frontalmente tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, ele viola frontalmente os verdadeiros direitos humanos, ele viola cabalmente a dignidade da pessoa humana. Portanto, um verdadeiro defensor dos direitos humanos não pode ser favorável ao passaporte sanitário. Durante a sessão extraordinária foi discutida a proposta que concede isenção de taxas e emolumentos para pessoas refugiadas que vivam no Rio e que precisem de tradução juramentada para validar títulos e diplomas. A tradução juramentada é uma tradução com fé pública, que dá existência legal a um documento emitido em uma língua estrangeira. A proposta da deputada Dani Monteiro e do deputado Valdeque Carneiro foi aprovada em primeira discussão e retorna mais uma vez ao plenário. A isenção da tradução juramentada em emolumentos garante uma reparação mínima para esses que já chegam aqui, muitas vezes abrindo mão de todos os seus patrimônios. Do ponto de vista da arrecadação para o executivo, é uma perda de receita muito ínfima, muito pequena. Mas o impacto social dessa política, a garantia de dignidade humana e exercício da cidadania para esses refugiados e imigrantes é um ganho enorme. Então é uma política pública de baixo custo orçamentário e alto impacto social humanizada como tem que ser. Veja agora a agenda das comissões para esta quarta-feira. Às 10 horas da manhã, a Frente Parlamentar em Defesa da Família, Adoção e Primeira Infância vai debater o diagnóstico e tratamento precoce e tardio para crianças com deficiência. E às 6 da tarde, as comissões de saneamento e meio ambiente fazem audiência pública na Câmara Comunitária da Barra da Tijuca sobre o sistema lagunar de Jacarepaguá e da Barra. Na próxima quinta-feira, o serviço itinerante da Comissão de Defesa do Consumidor da Alerje vai atender a população de Jacarepaguá. A van ficará estacionada na Praça do Anil das 9 da manhã às 5 da tarde, tirando dúvidas e atendendo às reclamações dos moradores. O presidente da Alerje entregou na manhã desta terça ao presidente do Tribunal de Justiça do Rio o livro que reúne todas as informações sobre o processo de impeachment do ex-governador do Estado, Wilson Witzel. Parlamentares de diferentes partidos compareceram à cerimônia. O presidente André Siciliano lembrou que o processo apresentado em 2020 pelos deputados Luiz Paulo e Lucinha foi conduzido por cinco representantes da Alerje e cinco desembargadores do TJ. O relator do caso foi o deputado Valdeque Carneiro. Witzel foi o primeiro governador de um Estado do Brasil a ter o mandato cassado em um impeachment, o que representou um momento histórico na política do país. Isso aqui é o resultado de um trabalho conjunto, respeitando o contraditório, respeitando o direito à ampla defesa. O presidente do Tribunal de Justiça destacou a lisura do processo, que respeitou a ampla defesa e o contraditório, com a análise aprofundada de documentos e provas. Ele também elogiou a harmonia entre os poderes legislativo e judiciário. Isso é uma página que nós escrevemos em harmonia. Isso é uma página de um livro que obedece rigorosamente o que diz a Constituição. Harmonia entre os poderes. Nós trabalhamos juntos. Nós demos um exemplo para o país. O resultado é consequência dos atos de quem praticou. Mas nós cumprimos o nosso dever. Nós fomos responsáveis. Nós fomos imparciais. Nós fomos julgadores. A TV Alerja acompanhou nesta terça a apuração dos desfiles das escolas de samba da Superliga. A campeã da noite de sexta foi a Arranco. E a da noite de sábado, a União de Jacarepaguá. A grande campeã da Série Prata foi a União de Jacarepaguá, que totalizou o maior número de pontos. Depois de duas horas de muita tensão e expectativa, os dois campeões aqui do meu lado. Arranco do higiene dentro e União de Jacarepaguá. O que falar nesse momento? Consegue? A única palavra que sai é gratidão. Gratidão por todo um trabalho. Gratidão por estar vivo. Gratidão por ter passado por uma pandemia. Ter conseguido fazer um carnaval com muita dificuldade. E como eu falei da primeira vez, Caneco do Arranco vai para a minha mãe, que é responsável por tudo que o Arranco colocou na rua durante dez anos. Olhava a cada detalhe. Durante dez anos, ir para o meu mestre, rua em espanhol, que seja onde ele estiver, ele vai estar olhando o título do Arranco de volta para marcar esse tapocaí. Parabéns, Tatiana. Presidente, o que foi determinante para a vitória da União? Eu acho que o determinante foi a comunidade aderir ao trabalho. Agradecer a toda a comunidade que acreditou após tantos anos que nós estivemos fora do grande grupo, mas voltarmos. E eu dedico a esse momento, a essa vitória, a Claudio Honório Teixeira, que foi um grande homem dentro daquela escola de samba, que foi o pai que eu tive ali, meu presidente do conselho, que hoje não se faz mais presente. mas muito obrigado a todos vocês e eu acho que a comunidade da União de Jacaré-Paguá e Jacaré-Paguá está em festa. Meu, muito obrigado. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. O Jornal da Alerje, o canal do povo.